Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estamos começando mais um Simplesmente Moda. Música A Chica Chique com muitas novidades para o seu inverno. Está chegando friozinho, está chegando com tudo. Então temos que ter um casaco bem quentinho no nosso armário. Música A Montal fez uma parceria super fashion. Música A M Martã com uma novidade muito especial para as noivas. Tudo que for comprado aqui, depois tem 5% do valor dos presentes que a noiva ganhou. Em brinde para ela vir aqui e escolher o que ela quiser. O Simplesmente Moda está no ar. Música 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 Gente, eu tô aqui na Chica Chique e a coleção de inverno está maravilhosa. Eu estou amando tudo e eu vou mostrar um pouquinho dessa coleção para você. Vem comigo! Gente, eu tô aqui na Chica Chique e a Chica Chique está cheia de novidades pra vocês. Chegou muita roupa linda pra esse inverno. E eu tô aqui com a Tati que vai mostrar um pouquinho a nossa top, vai mostrar um pouquinho das novidades da Chica Chique. Mas antes, me conta quais são as grandes tendências dessa estação, o que que tá chegando, o que que a galera tá procurando. Conta pra galerinha o que que tem de novo aqui. Bem, gente, nós estamos com muita coisa linda na loja, né? Muito pelo, muito corinho, muito casaco de lã, muito tricôzinho, né? Muita pachimina, bota, colete. Infinidade de modelos, de novidade pra vocês. Muito xadrez, conjuntinho, coisinhas assim, né, Geisa? Bem bacana. Muita coisa quentinha, né? Muito casaco aqui, gente. Assim, tem para todos os gostos. Fala um pouquinho dos casacos. Então, temos casaco de lã batida, de suede, tricôzinho, aberto, fechado, curto, mais compridinho pra usar com leg, aberto, fechado, manga flare, que é alta, né? Super tendência, manga flare. Muita coisa bacana mesmo pra vocês. Só vindo aqui e ver, né? Sim, tem que vir aqui até pra poder ver, né, cores, tamanho, o material, porque às vezes não quer em suede, quer um tricô. Ou quer lã. Quer lã. Então, tem que vir na loja mesmo, meninas. Mas que tal a gente mostrar pra essa galerinha algumas novidades, algumas coisas que chegaram, pra eles já irem vendo o que que vão encontrar por aqui. Você topa? Claro, vamos mostrar, vamos lá. Gente, a nossa top vai vestir aqueles modelitos para vocês. Fiquem ligadinhos e vem com a gente. Tati, me fala dessa produção. Que coisa linda. Isso aí, todas as mulheres amam. Saia, listra, bem clássico, né? Conta pra gente. Lindo, né? Então, olha que saia maravilhosa. Toda em botãozinho, evazer. Maravilhosa. Todo mundo gosta, né? Pelo inverno, então, super legal. Isso atravessa a estação, né? E qualquer época do ano você pode usar. Sim, qualquer época do ano. Olha essa bota maravilhosa que nós recebemos essa semana, meninas. Eu fiquei apaixonada. Olha que coisa maravilhosa essa bota. Já separei a minha. Linda, linda, linda. Separadinha pra ela, claro, né? Então, essa bota, essa saia linda. Essa blusa, que é básica, mas ao mesmo tempo compõe o look que eu acho que fica super bacana. Com essa baiximinazinha. Baiximina. Agora, esfriou, colocou o casaco de lã por cima, coloca um blazer, coloca o que quiser. Até o jeans, uma jaqueta jeans, fica super bacana. Ou seja, o complemento do look vai depender de cada um. Sim. O casaco aí, o colete, enfim, o que você gostar, mas preferir, né? Que nós temos aqui. Tanto o colete quanto o casaco, né? Tem o casaco mais pesado de lã, tem o casaco, o jeans, tem de tudo. Tudo tem aqui, qualquer casaco que você possa imaginar, aqui tem. Não tem? Claro que sim. Tem que vir aqui, dar uma olhada nas novidades, meninas. Então, vamos mostrar outro look? Vamos agora? Agora. Então, vamos. Vem com a gente. Vamos lá, meninas. Tati, me fala desse look. O que é isso? Lindo, né? Uma peça mais quente. Agora, vamos mostrar um casaco um pouco mais quente. Adoro casaco de lã. Porque em Friburgo sempre cabe um casaco dele. Não, a gente precisa, né? Tá chegando friozinho, tá chegando com tudo. Então, temos que ter um casaco bem quente no nosso armário. Ainda tá meia estação. Então, quer dizer, cabe botar uma camisa. Quando esfriar bastante, né? Daí, ó, pouquinho, tempo. Você já vai pedir uma brusa de lã, você pode jogar uma coisa mais quentinha por baixo. Seria isso? É isso aí. Aí, coloquei até uma camisa, né? Pra vocês poderem ter uma ideia linda. Gente, eu amo preto e branco. Eu acho que preto e branco é super chique. É lindo, linda. Essa camisa realmente, ela é muito bonita, tá vendo? Botei pra vocês poderem ter uma ideia. Porque como você falou, não tá quente. Então, a gente dá pra botar uma camisa, esfriou, bota uma de golinha, um tricôzinho, uma lã, pra poder aquecer mais, né? E fala dessa calça. Linda. Olha que calça. Flair. Flair maravilhosa. Tinha que ser. Olha, com esses detalhes aqui que eu acho super bacana. É, o grande segredo da calça é a lavagem e esses detalhes meio destroyer, né? Meio destruído. Isso aí. E ela, tá vendo? Ela tem esse detalhe, ela é toda com essa franjazinha. Tá super alta, barra, né? Desmanchada, destruída. Isso aí. E na frente ela é mais curtinha, atrás ela é mais comprida. Super bacana. E veste super bem, né? Muito legal, super confortável. E olha a bota, que linda essa bota, Geisa. Vou levantar um pouquinho pra vocês poderem ter ideia da botinha. Eu adoro taxa, eu acho super. Eu também adoro taxa, tá vendo? Com esses acessóriosinho, esse metal, que tá super em alta, né? O metal. E olha que linda. O salto baixo, dia a dia, dá pra todo mundo. É, e é legal que esse tipo de bota, você vê, você tá com uma roupa super clássica, ela tá com a botinha super fashion. Fica lindo e básica. Tirou o casaco, pronto, você tá com essa camisa linda, jeans e botinha. Quer uma coisa mais quentinha? Joga o casaquinho, joga uma pachimina, uma gola. Isso que eu ia falar, aqui cabe uma gola, cabe a pachimina tranquilamente daquele up, né? Tranquilamente. E temos também várias pachimina, várias golas. Como você sabe, você já tem, né, bonita? Vamos mostrar outro look? Agora. Vamos lá. Vamos lá. Tati, que peça linda. Eu, gente, quando era novinha, não tem muito tempo, não, né, Tati? Pô, claro que não, né? Eu usava poncho. Eu amo poncho. Eu tenho recordações maravilhosas de poncho. E o poncho voltou, gente. Isso é uma peça linda. Fala um pouquinho dessa peça. É verdade. É uma peça assim, gente, maravilhosa, quentinha. Essa daqui, olha, olha que coisa linda. Eu adoro. Temos em outras cores também, né? Essa daqui tá marsala e preto, mas tem com bege, preto, fundo claro, com preto, enfim. Preto e branco. Ah, claro. Preto e branco. Fala calça. Olha essa calça linda, resinada. Olha que espetáculo. Parece uma segunda pele, né? É, porque ela tem uma elasticidade imensa, então não fica aquela coisa pegando, incomodando. Exatamente. É conforto essa calça, meninas. Agora me fala dessa bota. O que é isso? Olha essa bota. Gente, parece aquela do século XVIII. Olha, que coisa linda. Que apaixão. Olha o salto. Temos ela em preto e verde, né? Porque verde também vem com tudo agora, o militar, né? Aqui. Verde. Ó, ó. E temos o verdinho também pra vocês. Porque isso aqui é um look que você vai... À tarde você sai, à noite, enfim. E não tem horário, né? Você botou... Como ela tá o look todo pretinho, gente, pode sair à noite, tranquilo pra jantar, arrasa. Durante o dia, você jogou com jeans, é super fashion. Exatamente. Estou com a calça resinada, mas aqui a gente podia colocar tranquilamente um jeans. Dá com tudo. Uma leg. Esquecemos da leg. Uma leg aqui também, gente, ó. Fica ótimo. Tati, adorei a coleção. Eu acho assim... Galerinha, você que tá indo do outro lado, vocês não têm noção. A Chica Chique é imensa. Aliás, eu acho que é uma das lojas maiores de Friburgo em questão de roupa, gente. Que não é brincadeira. Tem tudo que você precisa pro seu inverno. Então, chama aí a galera. É isso aí, gente. A nossa loja é imensa. Temos pra todos os gostos. Vem pra cá. Vem pra Chica Chique. Vem ver as novidades com a gente. Chegou muitas botas, como a gente tava mostrando. Vem ver as botas. Galerinha, vem correndo, porque as coisas aqui acabam rapidinho. Porque é tudo muito lindo. Não perca essa oportunidade. Vem pra cá. Inverno 2018 é aqui, na Chica Chique. Vem pra cá. Vem pra cá. Gente, a Montal inovou. E fez uma parceria super fashion. Vem comigo. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu tô aqui na Montal. Nós vamos falar um pouquinho desse novo momento da Montal. São 27 anos de existência da Montal. E a Montal agora inovou com uma parceria. E nós vamos saber um pouquinho mais dessa parceria. Tudo bom, Eleonora? Tudo, Geisa. Conta pra gente sobre essa parceria. Como que aconteceu. Fala um pouquinho pra gente. Então, ano passado eu estava participando em São Paulo, do Salão Moda Brasil, né? E eu acho que por isso que eu acho bom a gente estar participando de feiras, levando a marca pra outros lugares. E encontrei lá a assistente dele. E ela veio conversar comigo. Gostou, ficou conhecendo a Montal. Falei assim, poxa, bacana. A gente podia fazer uma parceria com o Samuel. Me perguntando se eu tinha vontade de fazer. Falei, nossa, claro que sim. Mas aí eu perguntei, por que a gente também, né? Ela falou, não, porque eu já tive algumas indicações. E vi que a Montal tem esse olhar pra uma alta costura. Que é o que Samuel, né? Faz. No dia seguinte eu falei, deixa eu conhecer o lado e visitá-lo, né? Fui no ateliê de Samuel. Batemos um papo. A gente mostrou as possibilidades, o que a gente poderia estar a fazer. E daí a gente combinou de fazer uma coleção cápsula com nove peças. Eu vou fazer nove peças de camisolas voltadas pra noiva. Por que noiva? Ele já faz vestidos belíssimos de noiva e vestidos de festas, né? Então, eu falei, então vamos fazer essa coleção cápsula. E daí começamos. A gente escolheu todo o material. O material foi pra São Paulo. E ele aí desenvolveu essa coleção. E esse é o desafio também para a Montal. Porque a alta costura, ela requer um cuidado redobrado. Não que as suas peças você tenha... Enfim, você tem peças que você trabalha com a renda francesa. Aqui, você trabalha com uma peça, com um produto sofisticado. Mas como que foi desenvolver essa coleção? Então, é... Para as costureiras, assim, no primeiro momento, a gente separou. Falou, vamos pegar com carinho pra fazer. E rolou, assim. Claro que a gente tem que fazer uma produção separada. Não dá pra você fazer no mesmo dia que você tá trabalhando Montal. Então, a gente reservou um horário pra fazer um trabalho bem bacana. Com calma, com olhar. Porque é uma alta costura mesmo, tá? Você não tem noção do trabalho que dá, dos cuidados que tem que ter. Porque são matérias-primas muito delicadas, com muitos recortes, com muitos detalhes. Que a gente tem que ter um olhar realmente bem... Eleonora, fala um pouquinho do Samuel, pra essa galerinha que tá te escutando aí. Pra poder saber um pouquinho do Samuel. Então, o Samuel, ele é um estilista renomado de São Paulo. Muito conhecido no Brasil. Mas em São Paulo é porque ele tem o ateliê dele em São Paulo. E ele faz a São Paulo Fashion Week já há 16 anos. E ele atende as artistas, né? Xuxa, fez o vestido de 50 anos da Xuxa. Fernanda Lima. Então, ele... Quer dizer, ele já tá no mercado há muito tempo. Já é super conceituado. E essa parceria, acho que vem pra engrandecer, né? Eu acho que é bem legal. Com certeza. E tudo dele é muito personalizado, né? Essas peças são peças super trabalhadas, desenvolvidas artesanalmente, com uma pegada moderna e ousada. Desenvolvemos juntos, usando a expertise de cada uma, de uma coleção única, com muito glamour. Utilizando tecidos nobres, rendas sofisticadas. O trabalho de Samuel Sirnansky, ele é ímpar por suas criações em estamparias, bordados e mulagens. Desenvolvidas artesanalmente, faz com que cada peça seja exclusiva e personalizada. Agora, fala pra mim uma coisa. Você fez o lançamento dessas peças agora, nesse último final de semana, no dia 5 de maio? Você fez essa... lançamento dessa coleção lá na sua loja da Gávea. Fala um pouquinho de como aconteceu, como que foi esse evento? Ah, foi... Nossa, assim, surpreendente ali na Gávea a gente, no terceiro andar, pedir pra fazer um desfile, né? Isso já foi assim, mas a gente falou, não, vamos fazer o desfile sim. Ele veio de São Paulo com a equipe dele. Foi um desfile bem bacana, como vocês vão poder estar vendo, a gente vai estar mostrando pra vocês. E... assim, pra montar, foi assim... A gente fica muito orgulhosa de poder fazer uma parceria de tamanha grandiosidade, né? Então a gente tá muito feliz com essa parceria, eu acho que ele também, a gente conversou muito. É, eu acho que isso aí é o resultado desses 27 anos, né, Leonora? Não tem a dúvida. E é só o início também, que a gente vai estar fazendo, vai estar fazendo outras, né? É, e sempre aberta a parcerias, né? Com certeza. E hoje tá na moda, né, você fazer esse co-branding com outras empresas, pra desenvolver produtos. Cada um com a expertise daquilo que faz melhor, né? Ele na coisa dessa coisa mais personalizada das rendas e a gente ali na costura, né? Ele com o jeitinho, que a gente queria que tivesse a cara dele também. Não adiantava a gente fazer... É, e esse é a parceria. A parceria é esse, que o produto tivesse realmente a cara dele e a gente conseguisse desenvolver isso aqui na Montal. E foi assim, tranquilo. A gente... a embalagem também tá linda, né? Não podia deixar de ser uma embalagem bem bacana numa caixa também, que acho que a noiva merece, né? É uma produção também, assim, bem direcionada, sob pedido. É, na verdade, é um produto mais sofisticado, vamos dizer assim, mais elaborado, eu diria assim, né? Tem a assinatura do Samuel. Então, condiz ter uma embalagem adequada, ter uma apresentação, um catálogo adequado ao que vocês estão oferecendo. Claro, a gente deu uma sofisticada boa nisso, ele gostou muito também. E onde as pessoas que tiverem curiosidade de conhecer essas peças, ou comprar, óbvio, que as peças são maravilhosas. A gente tá falando em noiva, mas vamos falar a verdade, que mulher não gostaria de ter uma camisola dessa dentro do armário? Não sou noiva, né? É, eu acho que é uma camisola pra vida, é aquela camisola, a camisola, né? Então, eu acho que toda mulher tem essa vontade. Quem quiser adquirir hoje, aonde que encontra? Nas lojas da Montal, é só entrar em contato, o e-commerce, a gente já tem algumas produzidas sim, a gente tem um estoque e a gente vai estar atendendo de acordo com a demanda. Outra coisa, Leonora, o evento foi um sucesso, né? Eu já vi os vídeos, enfim, não tenho a dúvida. Vocês também, além do lançamento dessas peças de Samuel, houve também a apresentação da coleção de inverno da Montal, que também tá super bacana, né? Fala um pouquinho dela, do que vocês apresentaram lá, como que foi, porque não pode ser qualquer coleção pra acompanhar um evento desse, fala sério, né? Então, fala um pouquinho do que vocês apresentaram lá. Então, a gente escolheu também 10 peças sofisticadas da Montal, as coisas que a gente acha que também caminha da mesma forma, né? Com sofisticação e fizemos esse desfile. Assim, foi maravilhoso, foi um evento pra gente, assim, surpreendente. A gente viu que todo mundo gostou muito e a gente tá trabalhando, fazendo cada vez melhor, né? Quando eu mandei as peças, eu pensei, se eles fossem pedir muitas modificações, a gente fez exatamente como ele pediu. Olha, isso é raro. Ele falou isso tão engraçado, achei engraçado isso. A gente fez exatamente como ele pediu. E a gente teve as dificuldades, sim, mas no primeiro momento. Mas depois, os costureiros ali fizeram um trabalho muito bem feito. E a gente, assim, como Montal, a gente fica muito orgulhosa de ter uma parceria nesse nível. Então, vai dar continuidade nessa parceria? Vai ter outros trabalhos, outras coleções desenvolvendo? É uma coleção por ano. A gente pensa em estar fazendo. Olha só, muito obrigada pela sua entrevista, porque eu catei ela ali e falei, vem cá, que eu quero saber desse evento. É super legal a gente passar isso pras pessoas, né? O que tá acontecendo de fato, porque esse mundo do burburinho e do fashion acaba sendo muito reduzido, né? Acaba... E nem todo mundo tem acesso. E hoje vocês vão ter um pouquinho acesso do que aconteceu lá, que realmente é um evento pra marcar o tempo, marcar a história. Leonora, muito obrigada. E manda seu recadinho aí pra terminar essa reportagem. Eu que agradeço. Eu espero que vocês gostem do desfile, que venham aqui na Montal, né? E reconhecer realmente essas peças. Vale a pena experimentar, porque estão lindas. Gente, vem pra Montal, que vocês vão babar. E quer saber? Reserva aquela sua camisola super especial, porque eu vou reservar a minha. Vem pra cá, vem pra Montal. Vem pra cá, vem pra cá. A Amy Martand está com uma promoção incrível para o mês das noivas. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo! Vem comigo! Hoje nós temos um programa muito especial para vocês. É o mês da noiva. Nós vamos falar de Amy Martand em relação às noivas. Adriana, me conta que novidade é essa, essa promoção. O que está chegando para essas noivinhas aí que estão pensando em casar? Então, Geisa, mês de maio, mês das noivas, né? Nós estamos aqui com uma super promoção para as noivas. E a gente vai mostrar alguns dos nossos produtos que a noiva não pode deixar de ter e que é o sonho dela, que é a cama dos sonhos da noiva, né? Nós montamos essa cama dos sonhos para ela, que fica uma coisa assim maravilhosa, imperdível. É o sonho de toda noiva. Quem casa quer casa e quer cama linda também, montada pela Amy Martand. É uma cama linda, encantadora e o kit, ele já tem exatamente esse nome, é o kit noiva. Nós trabalhamos com esse kit noiva. É claro que o kit não é só para a noiva. Todo mundo que gosta de uma cama linda, bem arrumada, despojada, gosta do branco, né? Então a gente chama de kit noiva porque predomina o branco. Então a gente faz essa cama especial para as noivas para o dia D, aquele dia da noiva, né? E a gente tem tudo que compõe essa cama. A gente vai estar mostrando aqui para vocês tudo que compõe o kit noiva e que vai estar em promoção agora no mês de maio, no mês das noivas. Você não pode perder. Então estamos aqui, ó. Essa cama belíssima é a cama da noiva. Linda. Você já pensou a noiva chegando na sua casa, encontrando essa cama? Porque às vezes a gente acha que essas camas lindas, maravilhosas, elas estão nos hotéis, elas estão nas revistas, elas estão na TV. Mas a Amy Martand traz essa cama maravilhosa para a sua casa. Voltou de lua de mel, você vai encontrar o seu quarto lindíssimo, arrumadíssimo, com esse kit noiva, onde ela vai prolongar a sua lua de mel. Para sempre, se Deus quiser. Exatamente. Então o kit noiva, ele é um kit com 11 peças. Tudo que vocês estão vendo praticamente nessa cama aqui, com exceção da cereja do bolo, que é essa almofada maravilhosa. Ah, eu fiquei apaixonada. Olha que almofada linda. Só essa almofada aqui que não acompanha o kit, né? E os acessórios, toalha de banho, home decor, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Mas toda a composição aqui faz parte do kit noiva. Então é uma coisa que eu faço questão de mostrar para você, porque são 11 peças. Quais seriam essas 11 peças? Exatamente, é isso que eu quero te mostrar. Olha, vou começar pelo jogo de lençol, de vira, todo bordado maravilhoso. Mesmo bordado que acompanha a fronha. Olha que fronha belíssima. Aí nós temos a capa, que é essa capa também toda trabalhada, lindíssima. Olha o trabalhado da capa. O mesmo trabalhado no porta-travesseiro da capa. Olha que coisa linda. Trabalhado especial, um bordado lindíssimo. Esse kit acompanha o europeu, que é aquele travesseiro que a gente vem fazendo propaganda aqui na M. Martã, que muitas pessoas já adquiriram, já usa e não fica sem, que é o travesseiro quadrado, chamado travesseiro europeu. Olha, faço questão de mostrar. Isso é bem legal, até frisar para a galera, que às vezes a gente vê uma cama linda e não sabe por que ela está nessa montagem. Esse é o travesseiro que dá esse aspecto, essa montagem assim. Excelente para recostar, assistir televisão, ler livro, ficar no tablet. E ainda para acrescentar aqui para a cama ficar mais bonita, esse kit ainda acompanha duas almofadas. Olha que lindíssima. Eu adoro. Toda em ponto palito ao lado, olha. Aquela coisa mesmo que remete àquela coisa tradicional. Bem clássica. É clássica, da noiva mesmo. E aqui também a gente ainda está expondo aqui o edredom da noiva, que é esse edredom que está aqui na borda. Todo o bordo da água. Posso tirar aqui? Porque é outra padronagem, olha. Aqui já é outra padronagem, que é um edredom toque de pluma, uma maciez incomparável, um toque maravilhoso. As clientes chegam aqui e logo falam assim, ah, é aquele toque de hotel. É o toque de hotel que você vai levar para a sua casa, porque a sua casa tem que ser excelência, não é? Então a gente está aqui com essa proposta maravilhosa do kit noiva com 11 peças imperdível no mês de maio. Por quê? Porque no mês de maio esse kit vem para a promoção e ele fica aquele precinho maravilhoso. Elegante, uma cama sofisticada e acessível a todas as noivas. Adriana, me explica como funciona a lista de casamento. Então, gente, a gente está aqui, olha. A M. Martão faz um trabalho muito bacana, que é a lista de casamento. Esse folder, qualquer pessoa pode chegar na loja, adquirir, pode entrar no site também, que tem todos os indicativos explicando. Mas esse folder é bem interessante, que ele inclusive traz uma sugestão do que a noiva precisa ter no seu enxoval. Então aqui diz quantos lençóis, quantas toalhas de banho. A gente lista, joga essa lista de casamento no site. Quer dizer, qualquer pessoa, os convidados dela, teria acesso. Qualquer pessoa teria acesso, porque a gente fornece um cartãozinho também, que ela vai anexar ao convite dela. E naquele cartãozinho vai dizer que ela tem a lista de casamento na M. Martão. E o cliente vindo à loja e comprando aqui na loja, tudo que for comprado aqui, depois tem 5% do valor dos presentes que a noiva ganhou, em brinde para ela vir aqui e escolher o que ela quiser. A M. Martão ainda oferta... É o presente. É o presente da M. Martão para a noiva, que escolheu fazer o seu enxoval com essa elegância, com essa sofisticação, com a qualidade dos produtos M. Martão. Então a M. Martão, ela tem uma linha de roupões maravilhosa. O branco é o tradicional da noiva. Para o noivo, a gente tem as cores cinza, a gente tem as cores em azul marim. Que é super chique também. Super chique, olha que bacana. E a gente tem as toalhas de fio egípcio com liocel. Toca. Maravilhoso, super macio. Olha a leveza dessa toalha, olha a maciez dessa toalha. Não tenha dúvida, maravilhoso. Imperdível, tem que constar na lista da noiva, tem que estar lá para que ela possa usufruir desse dia tão especial, tão maravilhoso, com conforto, com elegância, com maciez. Ela merece, né? Tudo que a noiva merece, a gente tem aqui. Temos também, olha, para compor lá o quarto, essa linha de aromas que você já conhece. Que é maravilhoso. É maravilhoso. E os aromas, eles vêm também para as velhinhas, olha. Esse aqui é um kit de três velhinhas para ela colocar, para ela aromatizar tanto o banheiro, o quarto... Sem contar, que dá uma beleza. Você chega naquele quarto lindo, com as velhinhas acesas. Exatamente. Olha, a gente tem o chinelinho, para que ela também possa utilizar, não só no dia, mas no dia a dia, os portas retras. E são presentes maravilhosos. Aquela pessoa que não sabe o que vai dar, quer dizer, é um presente e não tem como não gostar, é uma riqueza. Serve como presente e a gente tem outros tipos de velhinha. Esse daqui, olha, é um porta-vela que já vem com a velhinha. Olha que lindo. Maravilhoso, um kitzinho. Também fica muito bacana para compor, né? A noite lá da noiva, iluminar, dar essa iluminação indireta e ainda perfumada. Então, manda um recadinho para as dois filhas que estão te vendo nesse momento, daí, Marta. Então, eu queria falar para todas as noivas, darem uma passadinha aqui na loja, adquirirem o nosso folder. Está aqui à disposição, você pode vir, pode pegar, é gratuito. E a gente tem, assim, N dicas para falar para elas, para orientar. Então, elas podem vir aqui, adquirir isso daqui, conversar com a gente, escolher, passar uma tarde aqui. Nós estamos de braços abertos para receber e orientar da melhor maneira possível para que esse dia tão encantador perdure por muitos anos. A E-Martana está aqui para ser a sua parceira, para te ajudar no seu casamento. Vem para cá, vem para a E-Martana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Vem para cá. 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 Legenda Adriana Zanotto